Fala galerinha aí, belezinha? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é Paulo, sou de Salva do Bahia e o canal aqui é para falar sobre motos. Bom, galerinha, mais um vídeo aí da saga dos acessórios que a gente está colocando na Ninja, né? E hoje chegou mais um acessório aqui que é, ó, o que será que tem aqui? Vamos abrir. Bom, está aqui a peça, uma peça bem robusta, eu gostei, cara. Muito bonita. E aqui a gente usa os fúrgios do próprio para-brisa para poder prender, mas eu gostei, cara. As peças da chapa não tem uma, a chapa não, da Scam, tem uma qualidade muito boa. E aqui meu manualzinho, explicando, no caso aqui, ó, suporte, onde está dois aqui são os parafusos originais, está vendo? Isso aqui é arruela de plástico que também vem na moto, que é original. É isso. É que explica que a gente tem que colocar o parafuso com a arruela, com essa, essa arruela de plástico aqui, né? Que é essa parte 3. Depois vem a bolha e por trás que vem o suporte, né? Bom, vamos montar lá para ver. Aqui, os quatro parafusos, a gente vai tirar e vai colocar por trás, aqui o suporte. Bom, galerinha, finalizamos aqui, ó, jogo rápido. Só que eu tirar aqui, como eu falei para vocês, colocou o suporte por trás, olha como ficou legal, tá vendo? O suporte vem por trás aqui, aí depois a gente coloca a bolha na frente. Não é que a gente coloca primeiro antes aqui o, no caso a bolha em contato direto com o suporte e aqui para prender é o mesmo esquema, né? O parafuso original com a arruela de plástico, né? para não trincar a bolha. E é isso. Ficou muito da hora a moto. A motoca tá muito top, cara. Tá do jeito que eu imaginava. E é isso aí. Se vocês curtiram, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tá? Dá essa força para a gente. Coloca nos comentários aí o que vocês estão achando. E é isso. Valeu, então. Um abraço. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui!